Pops é uma personagem do seriado Chaves, interpretada por Florinda Mesa. A prima do Kiko tem a voz bem fanha, e em uma entrevista ao programa do Ratinho, Roberto Bolanhos, disse que cometeu uma falha ao criar este personagem. Ele conta que recebeu a carta de um pai contando que o filho dele também falava daquele jeito, e por causa do programa o filho dele estava sofrendo muito agora na escola. O que é normal? Normal, sim.